Estamos de volta e com alerta para os produtores rurais. Com atraso no plantio do milho, alguns produtores optaram por outras culturas, mas precisam ficar bem alertas, atentos, para não perder o seguro rural. Diversificação, uma palavra muito utilizada quando o assunto é investimento. No campo, não é diferente. Para não apostar todas as fichas no atrasado milho safrinha, Adriano decidiu plantar feijão em parte da lavoura. Esse ano atrasou a cultura da soja devido a, já no plantio, muita chuva, e foi atrasando, e na hora da colher da soja atrasou mais um pouco. E aí a gente optou por plantar uma área de feijão, justamente por isso, pelo período um pouco mais atrasado. E o feijão, como é uma cultura um pouco mais rápida, tem uma chance de conseguir colher alguma coisa. E também por diversificar mesmo, mudar de cultura. Não todo ano plantar soja e milho, soja e milho. Plantar soja, feijão, depois aqui eu posso plantar um trigo ainda, para diversificar bem a lavoura. A agricultura, muitas vezes, pode ser uma loteria. É uma indústria a céu aberto, suscetível às condições climáticas. Por isso, os agricultores vão fazendo suas apostas de acordo com o que eles já conhecem. E a história mostra que plantar o milho muito tarde, o produtor pode ter prejuízo lá na frente, principalmente com a geada. Por isso, muitos estão buscando outras culturas, como o feijão. Mas é preciso tomar cuidado para não perder o seguro rural. Este advogado especialista em seguro rural, explica que antes de alterar a rota, é preciso avisar as seguradoras. O fundamental, o primeiro passo que ele tem que tomar é decidir mudar de cultura em razão desse atraso, informa a seguradora imediatamente. Vão ter que ser feitos alguns trâmites, uma alteração, inclusive, na pólice, para depois ele dar sequência e continuar coberto. Senão, ele corre o risco de fazer o plantio de uma cultura diferente da prevista na pólice e não vai estar coberto por essa pólice que ele entendia que estava garantindo o seu plantio. Pode ter, inclusive, diferença de prêmio, que é o valor que ele paga pelo seguro. Então, se tiver diferença, tem que, se for a maior, tem que acabar cobrindo isso para poder ficar realmente segurado. Mesmo com atraso, muitos produtores ainda apostaram no milho safrinha. Até o momento, 100% das lavouras no oeste do Paraná estão em boas condições. Mesmo com efeito de chuva significativo na fase final da lavoura e mesmo no período de colheita, nós vamos fechar nos municípios em torno ao Cascavel mais de 4.200 até 4.500, 4.600 quilos por hectare. Resultado extremamente satisfatório, considerando todo o período chuvoso que nós tivemos. Numa possível quebra de safra, é preciso colher provas para garantir a cobertura da lavoura. E o que ele vai ter que comprovar? Com laudos que houve uma intempérie, nesse caso está citando como exemplo a jada, pode ser outro, e que essa intempérie estava prevista na pólice e que cobria, então, essa situação. Ele vai ter que mostrar com laudo que houve isso, que não houve uma negligência, porque pode haver uma discussão de uma negligência, ou não procedeu da forma correta no plantio, ou não fez isso, ou não fez aquilo, e aí acaba gerando um problema. Então, ele tem que ter um laudo, um acompanhamento, ou de um agrônomo, ou de alguém que forneça um laudo para ele e que isso fique efetivamente comprovado. Na verdade, hoje os seguros que temos aí, tanto para trigo, milho, feijão, praticamente cobre o custo, né? Você não vai ter margem de lucro nenhuma, né? Então, aí a gente arriscou. Esse feijão, na verdade, não tem seguro, não é financiado, não tem nada. É por conta e risco.